E segundo dia aqui do Festival Híbrido no Desproíba, só alegria no coração, não é não, Fabrício? Vamos pra sabadão hoje, em Festival Híbrido, fazendo aquela festa e aquela cobertura bacana pra vocês. Ah, não, 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 é porque eu acho que tá meio desanimado, velho, tá meio desanimado. Não, corta aí, corta aí, corta aí. Ah, Gui, eu não tô conseguindo entrar na energia, tem... tá faltando um dos nós aí, então... É, eu acho que um dos nós que não vem até agora, velho. Pô, mas será que ele se perdeu, velho? Será que ele foi abduzido? Mano, será que ele sofreu um acidente? Caiu de bike. Eu nem vi de bike, né? Desproíba, des, desproíba, 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 desproíba. Ô, mano, por que que você falou isso, velho? Não fui eu que falei. Ah, então quem que falou? Eu achei que isso tinha sido você. Não, não foi. Foi eu que falei, rapaziada. Ei, tu não. Caraca, mano. A gente tava preocupado com você, velho. Eu sabia onde você tava, né? Não dava notícia. Eu tava preocupado com vocês, que eu tava também em outro pico e vocês não estavam comigo. Você tava numa jornada muito louca. Muito louca. Mas, porra, partiu? Pra onde? Pra onde? Festival Híbrido! Cheguei aqui na Híbrido e encontrei uma lenda viva. Daniel Ganjamei, o cara que já tem o nome da luta. Já tem o nome da luta no próprio nome? É, de certa forma é. E eu queria saber o seguinte, mano. Você que tá nesse evento aqui, que traz essa revolução pra cena, né? A gente traz a legalização à tona, que é necessário pra parar de trazer tantas perseguições. Qual que é a importância, qual que é o papel da música e principalmente da arte no contexto geral nessa cena antiproibicionista? E o que ela reflete nas pessoas e nos próprios artistas nessa luta e nessa cena? Mano, eu sou do Planet Ramp, tá ligado? Eu toco, eu voltei agora a tocar junto, mas eu tive com eles há 20, 20 anos atrás, numa condição muito diferente do que a gente vive agora, né? Então, eu acho que a música e a arte em geral, mas acho que sobretudo a música, sempre teve uma conexão muito direta com a cultura canábica, que é uma cultura. A gente tem que entender, inclusive, a música como um, algo que, talvez um pilar dentro dessa cultura, entendeu? Então, eu acho que é um diálogo que é necessário, porque também é uma causa, sobretudo, política. Eu acho que a gente tem que entender o quanto a gente, como produtores de cultura, de arte, o quanto a gente pode vocalizar em torno de algo que a gente sabe que é muito mais, é muito maior do que simplesmente a vontade que a gente tem de fumar maconha. Com certeza. A gente, acho que isso tá ficando muito claro hoje em dia, e é o que possibilita, inclusive, a gente ter um evento como esse aqui, saca? Tipo, a realidade hoje é muito outra e é muito gratificante poder colar num lugar como esse, o Festival Híbrido, que é uma coisa que já, é o segundo ano, acredito, né? Mas já se caracteriza como resistência, então, a gente tem que juntar, se unir, né? Unir forças e entender que tá todo mundo mirando pra mesma causa. E não, é o Caio! Mais uma vez, da Fuzinha 4 e 20. Nós estamos esperando o convite que você vai um dia chamar a gente pra ir lá conhecer a sua cozinha. Eu acabei de convidar vocês pra uma festa, sabe? Opa! Serve muito! Serve muito! Então fechou. O ingresso tá com ele. Mas vamos cair pra dentro. Mas meu sonho é comer a sua comida. Quem sabe tem um Braulia lá no centro, eventualmente. Galera, pra quem não conhece, arroba Cozinha 4 e 20 lá no YouTube e no Instagram também, No YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Olha o que nós estamos comendo! Vai ficar louco, Renan? Com certeza! Tô uma delícia! E esse aqui é o alquimista. Esse aqui que é o responsável pela loucura! Verdadeiro artesão do rolê. Pega só! Cozinha 4 e 20 degustando a boa. Vê se tá bom aqui, ó. Óbvio! Muito bom, meio tudo bem. Meio tudo bem, meio tudo bom. Tomando o matinho do bom! Tá tomando aí o que com o pincha? Matinho do bom. Matinho do bom. O cabra da peste, eu não tô vendo. Você trampa, rodeada, viajar, não. Colação é o teu hoje. Viver para mim, vem. Tá no vento, assim. Sorrindo de valor, só que troca de choque na caixinha. Você tem que ir pra você. Vida no outro, papo, você é só uma cura. Ai, bem. Mentira o tempo, você é assim, bem perto de mim. De manhã, de madrugada, te quero também. Quando você vai ficar de novo. E... Oh... E... 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 Vai ser preso no próximo passo, certo? Vamos sofrer, vamos entrar! Se bem, 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 é apenas assim Correio de valor do foco, mas que chora que nada financeiro é de Desproíba Desproíba, des, desproíba Desproíba, des, desproíba Desproíba, des, desproíba Amém.